Música Boa tarde, James, seu Dr. Costa, Rádio Aperpí. James, depois da excelente vitória contra o Rúbio Nível Baiano, vitória em Baratão, 1x0 com o seu, foco total agora é para o Abaí, Sábado do Batistão, mais uma decisão e confiança em busca de mais uma vitória. Com certeza, eu dei uma entrevista falando que agora são nove jogos importantíssimos para nós, precisamos vencer todos, não tem mais margem para erro, e é com muita vontade, muita dedicação, muita entrega, que nós vamos fazer o possível para poder sair dessa situação. Mais uma semana cheia, de muito trabalho, e a gente espera poder fazer um grande jogo em casa e sair vitorioso. Gêneson, um grande abraço aqui, a Gabi Beira, da Rádio Aperpí, do Clube do Adel. Gêneson, o que dá para observar, além da atuação de confiança, você colocou muito bem, o confiança não quis fazer uma excelente apresentação, mas os jogadores queriam, com garra, com vontade, mesmo sem ter o futebol bonito, mas buscar os três pontos, que é o que mais nesse momento interessa. É com esse pensamento que continuará, os atletas com confiança na busca, novos resultados, o próximo, Abaí. Boa tarde, com certeza. Acho que o espírito tem que ser esse. Como eu disse também, quando não dá na técnica, tem que dar na vontade. Nós temos nove jogos aí para poder dar o nosso melhor. Nós viemos de seis jogos muito bem executados, e deixamos escapar alguns pontos ali, conseguimos somar pontos importantes também, mas o que mais importa para nós hoje são as vitórias. independente do que aconteça, nós precisamos vencer para que a gente consiga sair dessa situação. Já fizemos bons jogos no passado e não conseguimos vencer, e agora fizemos um jogo que não foi tão consistente, marcamos muito, mas conseguimos a vitória. Então, como eu disse, a Série B é muito nivelada, e nós temos que pensar somente na vitória nesse momento. Tá precisando de mais cor? Pode deixar que a gente descomplica e agilize o seu lado. E o melhor, envia para tudo que é cano. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. Música 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 Música